Valeu, muito bem, cadê a torcida, cadê, cadê? Valeu, César Grosso agora, César também, vende bons resultados no ano, tem carada bacana para o César, gostou de competições internacionais, eu apresento o Brasil agora, a salva de palmas para o César Grosso, valeu, onde você começa, pega essas notícias, porra, é, do que vem, ó, com ações, César Grosso fazendo a terceira tentativa dele, aí você também, ué, cadê o André, que é o André, que é o André, ele já tentou, né, vai fazer o carro fazer de novo, tem sentido, é, o César, valeu, olha lá, alto nível, leva, salva de palmas, cadê? Todas as suas lutas sobre a escala esportiva, esse é o campeonato de pôr, o 4º da Céu, Fala de Quartal, vai, 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 vai no dof, vai, vamos lá, azar, vai, 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 vai boa tarde ंum mal Camão! Camão! Vai, Lex! Boa, moleque! Vai, Lex! Camão! Vem, Léo, vem! Vamos! Vamos, Léo! E também no 92,5 da 27,9 mil chaveira, A Rádio Maracé é 4x4, amanhã 8 da manhã tem 20 minutos. Vai lá! Vem lembrando todas as ameições com a combustição. Vamos! 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 Vamos, Cezinha! Vamos! Vai! Vamos! Vai! Vamos! Mais difícil! Mais difícil! Vamos! Campeões! Paraná! ...no Estado de São Paulo e da Associação Paulista de Escalada Esportiva. Com patrocínio da Krox e Kailash. Apoio casa de pedra 90 graus, Gatorade, Techton, e o Webventure. Vamos! César Grosso, César no quarto e último gol dentro dessa final do campeonato. Vai! Uma salva de pão, ajudar também, vamos empurrar, hein? Boa, César! Vamos empurrar, vamos ajudar, cadê a torcida? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos empurrar, vamos empurrar, vamos lá, vamos lá! Boa noite, boa noite!